Música Música Mandar buscar pra botar do cabelo Toda minúcia Toda delícia Música Não me amarga dinheiro não Massa elegância Música Não me amarga dinheiro não Massa cultura Dinheiro não A carne dura Dinheiro não Música 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 Beleza pura Doile aie Beleza pura Dinheiro yeah Beleza pura Dinheiro não Dentro daquele turbante De fio gigante É o que há Tudo é chique demais Tudo é muito elegante Manda botar Fia apaiado a costa Que tudo se transe Tudo se expulso Tudo só soucio Não me amarga Música Não me amarga dinheiro não Mas um mistério Não me amarga dinheiro não Música Não me amarga dinheiro não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal